3 teorias que conseguem ser, melhor fase da época, depois daquela jogada que era criada pela outra. 3 teorias, como é que sente o grupo agora nesta fase? Muito boa tarde. O grupo está a respirar bem, estamos a trabalhar de forma serena, e trabalhar em cima de teorias é sempre mais fácil do que trabalhar em cima de rotas, claro. Mas estamos tranquilos, estamos conscientes que nada está a ganho, temos de trabalhar muito até o final da época, para depois, então, conseguirmos o objetivo. O que é que você acha que mudou daqueles primeiros jogos para esta fase agora positiva, de vencer ao acadêmico, depois o tribo lá de fora, em que há um contato com o esprecheiro colaborado? O que é que pesou na temporada inicial e o que é que mudou agora? Acho que a equipa começou o campeonato não da melhor maneira, porque não conseguimos um bom resultado no primeiro jogo e no segundo, mas tínhamos consciência que vínhamos a trabalhar bem, com uma boa para a época, que tínhamos um bom grupo e sabíamos que íamos conseguir mais tarde ou mais cedo, os resultados iam começar a aparecer. Começou agora a aparecer, estamos satisfeitos, mas claro que queremos mais para o grupo e sabemos que temos de trabalhar muito mais para conseguir o tal objetivo. Sim, sim. Em relação a... você ainda não se destruiu oficialmente, já? Eu... jogei ano passado na Taça da Leia. Como é que você olha para o plantar de um saldo e para o Cristiano? Praticamente, mantém-se quase todo, não é? Exatamente. Saiu uma cara ou outra, mas... a maior parte do plantar é quase igual. Sim, temos um grupo unido, unido, acima de tudo, um grupo que tem a mesma maneira de pensar, onde se respira bem dentro deste grupo, sinto isso, os meus colegas também sentem, claramente, vejo isso, e acho que é um grupo fantástico para trabalhar. Pessoalmente, quando uma das equipas estiver melhor, as pessoas devem sair de entrar na equipa, não é? Não é? Portanto, sempre é mais complicado. Sim, mas estou tranquilo, faço o meu trabalho, trabalho dia-a-dia, espero pela minha oportunidade na Liga, mas acho que vai surgir naturalmente e acredito que o Trador vê o meu trabalho todo dia e os meus colegas também. Tem aprendido muito com os seus colegas da Liga? Sim, claramente, os centrais da Liga da Liga são muito bons. Tanto o Miguel como o Muxer são dois excelentes colegas e muito bons, têm estado em bom plano. Eu compreendo isso, sei que a minha oportunidade vai surgir, mas sei que estou trabalhando com bons jogadores também, ao meu lado, e tenho aprendido bastante. No próximo jogo da Liga 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 da Liga. Eu tenho que trabalhar no meu máximo para que surja essa oportunidade. Se o treinador assim entender, melhor para mim, terei a minha oportunidade de mostrar o meu valor. Se ele não entender, continuarei tranquilo a trabalhar para que outras oportunidades surgem. Sendo jovem, como é que se estabeleces? Algumidade de estudar? Ter bocadilidade à paciência? Como é que se estabeleces? É complicado, mas sei que tenho, à minha volta, bons valores e que tenho de ser realista e trabalhar bastante para crescer junto com eles e também ter a minha oportunidade e, quando entrar, estar ao mesmo nível ou melhor que eles. O Liga da Liga da Liga da Liga da Liga nunca pensou na época de se presenciar o estado para ter sido a votar? Não, eu estou tranquilo. Apesar de não ter minutos como se pede a qualquer jovem que entre e precisa de jogar, estou tranquilo porque sinto que tenho evoluído bastante. Tanto da época que passou para esta, agora sei que tenho evoluído muito e estou tranquilo. Especially com esse lado, hoje, ato ao mesmo tempo do que feita a receber de Smoothie, na época de diamante, Duas cola extingu Нам Jmolia. Obrigado.